OI, 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 OI Garçom, por favor, me sirva, bebija Quero beber até embriagar Porque somente com a bebida O meu remorso se acalmará E pela rua eu deponho minhas marcas Sempre pensando na mulher que eu mais amei E meu filhinho me reclama minha ausência Tenho vergonha, mas eu nunca voltarei Fui cansado pela rua da cidade O meu desejo é beber pra desfalçar E o remorso me tortura noite e dia Pago minhas mágoas pelas mesas desse bar Garçom, por favor, me sirva, bebija Quero beber até embriagar Porque somente com a bebida O meu remorso se acalmará